Para pra tu estar na escola não, Juquinha. Eu só parei e mordei ajudar o menino a pegar a bola. Ah, tudo pra madrinha. Madrinha? A sua irmã é uma abusada. Abusada? É, mal educada e mormada. Calente! Não, não, não mais! Fale assim comigo! Entendeu? Devolve! Eu não vou devolver nada. Eu não vou devolver nada pra vocês. Nada, nada, nada. Segura aqui. Caralho, polícia! Espera! 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 Sai daqui, monstro! Eu também vou mexer com o meu padrinho destrambelhado. Madrinha? Aprender a respeitar a mulher. Nunca mais vou dizer o que vestir. É. Homem nenhum diz pra lá o que fazer, não. Vamos embora, Madrinha.